Música No primeiro momento do encontro, o presidente da FAEA, Jean Marcos, se reuniu com diretores de entidades e com os representantes das associações de engenharia, arquitetura e agronomia de toda Minas Gerais. Essa reunião tem uma importância muito grande porque ela permite a gente ouvir os presidentes de associações em uma avaliação aberta dos caminhos que nós estamos construindo. Na oportunidade, o presidente da FAEA apresentou alguns resultados já obtidos e destacou aspectos como missão, negócios, valores e objetivos da federação. Outro importante momento foi a discussão sobre a eleição dos diretores regionais. É um presidente de entidade que vai ser escolhido pelas entidades de cada região, que representará e fará a liga direta conosco, da diretoria executiva, todo assunto de interesse daquela região, daquelas associações ou daquelas nossas federadas. Logo após a reunião, todos se encontraram no auditório do CREIA Minas para o evento Parcerias e Sustentabilidade das Federações. O presidente do Conselho, Jobson Andrade, fez questão de prestigiar e destacou a importância do trabalho de multiplicação e integração das associações. Tonificar a voz, a força de todos os associados e promover de fato o desenvolvimento local. Que o desenvolvimento nosso se faz a partir do local, da nossa casa, do nosso bairro, do local onde a gente está. E todos os lugares desenvolvendo a gente promove o desenvolvimento global. Que aliás, é o que a gente prega, o que a gente quer, o espaço que a engenharia de fato milita, é o espaço de desenvolvimento. A FAEA apresentou os novos produtos que estão disponíveis aos profissionais da área tecnológica. Em parceria com a AgroSeguros, a Federação oferece 15% de desconto para adesão ao seguro Protector Engenharia. Caso algum cliente aponte falha profissional como causa de um dano produzido durante a prestação do serviço, os engenheiros estarão protegidos na hora do ressarcimento financeiro ao cliente. Outra novidade foi o catálogo empresarial, que vem acompanhado de CD-ROM e versão na internet. Nessas três mídias estão as principais marcas, produtos e serviços da engenharia, agronomia e arquitetura. O presidente da Federação, Jean Marcos, e o diretor-presidente da Escola Satélite da Abril Educação, Ivan Acaiaca, assinaram um convênio com o objetivo de promover cursos de pós-graduação em todos os segmentos da engenharia. Uma oportunidade para os associados se especializarem sem a necessidade de grandes deslocamentos. São diversas maneiras que ele pode fazer. Ele pode fazer através de um polo, que são salas preparadas para poder receber o sinal de satélite, com um monitor, com uma estrutura para poder estar recebendo o sinal. E ele pode fazer também através da antena parabólica na própria casa do profissional, que ele recebe, assim que ele faz a inscrição, a matrícula, ele recebe um aparelho para ele poder conectar no sinal de satélite, na casa dele. Ele pode também fazer via web, ou senão pode misturar tudo, dependendo da disponibilidade, da necessidade de viajar, tudo. Então, tem uma flexibilidade muito grande ele fazer esse curso. E a outra grande vantagem são os cursos, um curso bastante reduzido. Então, o profissional vai ter um curso de baixo, é um valor bastante pequeno, com uma qualidade muito grande. Para a diretoria da FAEA, as reuniões e apresentação dos novos produtos alcançaram o objetivo de fortalecimento das entidades neste primeiro encontro de associações. Excelente, porque as federadas vão nos ajudar a levar esses produtos a todo o estado, levar o conhecimento de todos os profissionais, para que eles possam participar e nos ajudar ainda mais nessa coesão, ainda mais nessa unicidade. Música